Crack de verdade manda bem em todas as posições. Por isso o Ronaldo Fenômeno se jogou sem medo num desafio duplo. Primeiro ele resolveu dar uma de rap. E agora, implacável, o nosso campeão encara o microfone do Show da Vida pra contar pra você um pouquinho de uma grande transformação no mundo do rap. Tô aqui na Zona Oeste de São Paulo pra conhecer um dos berços do movimento que influencia jovens há mais de três décadas em todo o Brasil. Eu, Ronaldo, que amo o rap nacional, sou repórter por um dia no Fantástico. Pirituba, onde nasceu a RZO, rapaziada da Zona Oeste, do Elhão, e por onde passaram músicos como Negrali e Sabotage. Vamos aqui falar com a galera do rap. Elhão, aqui é a tua comunidade, né? Aqui foi tudo, onde tudo começou aqui, né? Eu comecei a fazer o rap aqui e escutando e fazendo, escutando e fazendo, na quebrada. E como é que o rap influencia a criançada, os jovens na comunidade? Influencia porque, pô, eles veem a gente como exemplo. E é por causa disso que a gente pensa mil vezes pra escrever, pra fazer uma música. E a gente dá do nosso trabalho com carinho por causa dessas criançadas aí. Essa paixão do Ronaldo pelo rap é antiga pra caramba. Vamos voltar no tempo? Em 2009, jogando pelo Corinthians, o Fenômeno fez três gols no Fluminense. Lembra qual foi a música que ele pediu no Fantástico? É do Racionais, Negrudrama. Foi por esse caso de amor com o rap que o Ronaldo foi convidado pelo Túlio Deck pra participar do clipe desse trio de peso. E tirou onda. O Fenômeno aparece cercado de carrões, mulheres bonitas. Seria uma nova tendência no rap paulistano? É a tendência do mundo inteiro. O que a gente tá fazendo com essa nova estética e com a música, acho que é isso. É a união de meios diferentes que afundiram pro prol da música, pro bem da música. O rap, ele vai sempre mudar. Se eu quero falar de amor hoje, eu vou falar de amor hoje. A batida do rap tá até na novela Sangue Bom. Mas não se engane com esse clima romântico, não. A turma do polo da música Vagalumes tem Racionais no Sangue. O pai é o K.L.J. do Racionais. Pra gente, rap é ritmo e poesia. Ritmo e poesia não precisa ser nenhum crítico de música pra saber que tem ritmo e poesia na nossa música, sabe? Então tem rap na nossa música. E adivinha de onde eles vieram? Isso é perito, bacite. Boa, boa. Aham, aham. Mirante quer cantar, Fantástico vai curtir. Equipe gangue está a nós de elite. Traga mole, pedra dura, tanto bate até que foda. É, como rapper, ainda precisa treinar mais um pouquinho. Vamos ver como repórter. Tem mais alguma coisa legal do mundo do rap que você quer mostrar pra gente? Primeira vez que eu participo de um clipe de rap. E o que mais me chamou a atenção foram esses carros aqui. Vamos conhecer mais da cultura low rider. Low rider é um nome, assim, dado pra essa cultura, pra esse movimento. Não é só o carro low rider. É a pessoa, é o estilo da pessoa, o som que ela escuta, o tipo de tatuagem, o tipo de grafite no carro. Tudo isso aí faz parte do contexto. Vamos entrar aqui. É isso aí, galera. O rap continua crescendo no Brasil. Cada vez mais fãs e novas tendências. Eu sou o Ronaldo e fui repórter por um dia no Fantástico. Quer assistir ao clipe completo com o Ronaldo? Entra no nosso site. www.g1.com.br Barra Fantástico www.g1.com.br